A Agência Nacional de Mineração fiscalizou hoje a mina de fábrica nova em Mariana, interditada por instabilidade. A NM não constatou anomalia que apresente risco iminente, mas os moradores temem novas tragédias e relembram o rompimento da barragem de Fundão em novembro de 2015, um desastre socioambiental que deixou 19 mortos. Quem mora ou trabalha em Santa Rita Durão, distrito de Mariana, na região central do estado, vive dias de apreensão. Ninguém estava sabendo desse risco, dessa notícia que saiu na imprensa. Então foi uma surpresa muito grande, tanto para a comunidade como para todo mundo. Ainda na segunda-feira, agentes da NM e representantes do Ministério Público e das Defesas Civis do estado e do município vistoriaram as pilhas PDE Permanente 1 e 2 e PDE União Vertente Santa Rita. O volume de rejeitos não foi informado. A empresa, ela nos garantiu, através desse estudo preliminar, que caso houvesse alguma movimentação de massa na pilha PDE 1, onde foi detectada essa anomalia, o impacto dela não seria significante na comunidade de Santa Rita Durão. Por isso que nós optamos pela não evacuação. O receio de uma nova tragédia trouxe à tona as tristes memórias do rompimento da barragem de Fundão em novembro de 2015. O distrito de Bento Rodrigues foi destruído. Dezenove pessoas morreram. Clédson é professor e estava lá. A gente teve, né, informação da Defesa Civil, teve informação da mineradora, que está tudo tranquilo. Mas a gente também, lá no Bento Rodrigues, em 2015, também a gente teve a mesma fala, né? 144 pessoas vivem em Santa Rita Durão, na zona de alto salvamento. Somadas aos trabalhadores da própria mineradora, são cerca de 300 pessoas. Como protocolo, rotas de fuga como essa foram sinalizadas há algum tempo por todo o espaço. Mas o que chama a atenção é que o documento da Vale, que atesta anomalias na estrutura, data de 2020. E só foi repassado à ANM em setembro deste ano. É muito importante que haja uma forma de que essa informação chegue, uma informação adequada, né? Que não seja só uma informação da empresa, que ela chegue antes, que tenha um bom diálogo com a população. A população tem que estar no centro das atenções, né? O Ministério Público abriu um inquérito para apurar o caso. Quando nós assumimos a Prefeitura há 90 dias atrás, nós estávamos com um déficit de 60 milhões contabilizado, mais 30 milhões previsto. 90 milhões, faltando quatro meses para encerrar o ano. E quando a gente assume a Prefeitura e começa a ver por que da origem desse déficit, parte da origem desse déficit veio da demanda inesperada sobre tudo que vem acontecendo em Mariana a partir do dia 5 de novembro de 2015. Nós esperamos que as empresas, né? A Vale principalmente, de fato garanta a estabilidade das suas estruturas, né? Que o lucro que eles têm não seja só para gerar mais lucro, mas que seja para proteger a vida das pessoas. Em nota, a Vale reafirmou que não há risco iminente atrelado às pilhas de estéreo da mina de fábrica nova. Disse ainda que não há necessidade de remoção das famílias. A mineradora não informou o tamanho da estrutura, que passa por reavaliação, mas disse que o DIC, a Jusante, é de pequeno porte. A Vale também disse que cumpre todas as obrigações legais e que continuará colaborando com as autoridades e fornecendo as informações solicitadas.